Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Bebê Jonatas. Polícia pede prisão de pai após revelação chocante. Defesa da dona do imóvel onde mora o bebê Jonatas, que tem dois anos e sofre de uma doença degenerativa, entrou com ação de despejo na justiça. O motivo é a falta de pagamento de cinco meses de aluguel. A família mora em Joinville, no norte catarinense. Na última semana, os pais do menino foram indiciados por estelionato e apropriação de recurso de pessoa com deficiência. Eles teriam usado o dinheiro arrecadado em campanha a fim de ajudar a criança para custear luxos. O advogado da dona do imóvel entrou com a ação em 20 de julho e não havia nenhuma decisão até a tarde desta quinta-feira. 2. A defesa da família do bebê não quis comentar o caso. O inquérito da polícia civil sobre a suspeita de os pais terem usado o dinheiro da campanha para outros fins foi finalizado na sexta-feira, 27, e foi pedida a prisão preventiva de Renato Openkoski, pai do bebê. Até a tarde desta quinta, a justiça ainda não havia decidido se aceita o pedido de prisão. A criança tem atrofia muscular espinhal, AME. Com a campanha AME Jonatas, criada para arrecadar dinheiro para custear a primeira parte do tratamento, a família arrecadou 3 milhões de reais. Porém, esse valor está bloqueado na justiça desde janeiro, a pedido do Ministério Público, MPSC, por suspeita de que o dinheiro estava sendo desviado da finalidade. O bloqueio prevê que, para ter acesso à verba levantada na campanha, os pais tenham autorização judicial e enviem de comprovantes sobre o uso dos recursos. Ação de despejo em junho. A justiça chegou a autorizar o pagamento de dívidas do aluguel com o dinheiro da campanha. Mas a decisão diz que a liberação do recurso, depositado numa conta judicial, não é para pagar de forma regular o aluguel da residência, de cerca de 2 mil reais mensais, mas sim para quitar os débitos que havia até o momento. Na época, a família do bebê devia os aluguéis de janeiro e abril, o que também totalizava cerca de 8 mil reais. O advogado da dona do imóvel, Francisco Oscar Magalhães, explicou que a família deve o aluguel desde 30 de maio deste ano e que o valor totaliza cerca de 8 mil reais. Do contrato, consta que os pais de Jonatas moram na casa. Porém, o aluguel está em nome dos avós do menino. A gente não queria esse fato, mas não teve outra alternativa. Uma coisa é a verba da campanha, outra é a obrigação dos pais de pagar o aluguel. Disse o advogado. Magalhães também explicou que, na ação, os avós da criança, que são os réus no processo, serão citados para pagar o valor devido em 15 dias ou contestar. Se não pagarem e não contestarem, o juiz vai rescindir o contrato de locação. A consequência da rescisão é o despejo. Resumiu. Caso a dívida seja paga, a ação será extinta e a locação permanece. Entendo o caso os pais são alvo de investigação desde que o MPSC recebeu a denúncia de que eles estariam usando os recursos das doações para custear luxos. Depois disso, a justiça bloqueou, de forma liminar, os valores levantados com a campanha e um veículo de 140 mil reais que está em nome do casal. O bloqueio foi feito em 16 de janeiro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.